Este aqui é meu sinal, a maneira como os surdos me conhecem, e o meu nome é Adriana. Eu resido atualmente aqui na cidade de Ouro Branco, no estado de Minas Gerais. E assim, quando aconteceu de eu ver a oportunidade de me tornar fluente em Libras, através do método fluente em Libras, eu fiquei meio receiosa, porque eu achava muito difícil aprender a Libras pela internet, aprender a Libras de forma online, e o computador que eu uso aqui, ele é meu velho. Então, eu fiquei meio preocupada com isso, se eu conseguiria realmente aprender. E eu também tinha muita insegurança quanto a questão de gravar vídeos. Eu não tinha segurança com a minha própria aparência, assim, eu sentia meio, um pouco de vergonha de gravar vídeos, de pensar que vocês estariam me vendo, estariam vendo um vídeo meu, sinalizando, sabe? Isso me deixava, assim, com muita vergonha. Mas então, o professor Mattson, ele começou a explicar mais a respeito do método fluente em Libras, e a falar sobre como era possível aprender a Libras através da internet. E eu ficava pensando, gente, como é que eu vou conseguir aprender a Libras através da internet? Mas eu resolvi experimentar. Então, eu fiz a minha matrícula no método fluente em Libras. E eu fui ali experimentando o método, até porque já tinha 20 anos que eu estava estudando a Libras. mais ou menos uns 20 anos. E eu tinha, assim, muita dificuldade em aprender, muita dificuldade mesmo. Eu achava a Libras muito difícil. Mas foi então que eu comecei a ver a sinalização dos professores surdos, tanto da professora Raquel quanto do professor Maurício. E, assim, no começo foi um pouco difícil, eu não conseguia entender muito bem a sinalização. Mas eu fui me debruçando sobre os vídeos. E, assim, no começo eu não entendia nada, sabe? Nada mesmo. Mas eu continuei. Então, certo dia, eu até perguntei ao professor Madison Barreto para que ele me explicasse sobre os sinais relacionados à área de saúde. Então, ele me disse para que eu estudasse um episódio em específico do método fluente em Libras. E foi aí que caiu a ficha para mim. É verdade. O método fluente em Libras, ele é completo. Ele tem tudo. Isso abriu a minha mente. Isso me animou a continuar a estudar. E foi daí que eu comecei a entender o quanto o método fluente em Libras, ele me ajudaria a me desenvolver na Libras. Então, eu continuei estudando para ir me desenvolvendo cada vez mais na Libras. E, assim, aqui em Ouro Branco, só tem intérprete de Libras na área educacional. Mas esse não era o meu objetivo. Eu não queria trabalhar na área educacional. Eu queria trabalhar ajudando os surdos, ensinando os surdos, tendo um contato mais próximo com eles. E ajudando os surdos a se desenvolverem na Libras também. Foi então que eu comecei a ensinar crianças surdas frequentemente, todo sábado. E, assim, no começo eu me sentia muito preocupada com isso. Mas foi então que eu encontrei um surdo maior e eu consegui conversar com ele normal. E eu fiquei me sentindo muito feliz porque eu lembrei que eu estudava Libras desde os meus 20 anos de idade, mas mesmo assim eu não conseguia comunicar com os surdos. Eu sentia timidez ao tentar conversar com eles. E agora eu comecei até mesmo a fazer histórias em Libras, gravar vídeos de histórias para os surdos. E eu tenho me divertido muito com essa experiência. Eu tenho sinalizado muito bem e eu tenho comemorado isso. E agora eu terminei o método fluente em Libras. E, assim, eu me sinto muito agradecido e abençoado porque vocês me ajudaram a continuar estudando a Libras e abriram a minha mente. Vocês me ensinaram a ver a Libras de uma forma diferente, a aprender a Libras. E, assim, tudo ia se ligando na minha mente. E à medida que eu ia encontrando os surdos, eu não tinha mais dificuldade. E, assim, eu pensava que eu ia ter muita dificuldade para aprender pela internet. Mas não, foi muito bom. Eu consegui aprender, eu acreditei no método. E, assim, foi muito bom para mim. Eu consegui aprender de verdade. Por exemplo, eu consegui aprender os classificadores. É isso mesmo. Consegui aprender os classificadores da Libras. Vocês me ensinaram. E, assim, antes eu não entendia nada de classificadores. Eu vi os classificadores e não entendia nada. A sinalização da Raquel. Nossa, Raquel, você é muito linda. Você parece uma bailarina. E a sinalização também do professor Maurício. Assim, uma sinalização muito marcante a dele. Uma sinalização forte. E eu gostei muito de aprender com os dois professores. E tudo ia se ligando na minha mente. E eu ia fazendo conexões. E hoje eu consigo até mesmo estar fazendo traduções na minha igreja. Eu consigo estar com os surdos ali naquele ambiente e sinalizar da forma correta. Hoje eu consigo acreditar em mim mesma. Antes eu tinha dificuldade. Eu tinha meio que vergonha. Mas hoje eu consigo. Hoje eu me sinto capaz. Eu me desenvolvi na Libras. Percebe? Então, muito obrigado. Eu amo vocês de coração. A professora Raquel também. Nossa, Raquel. Você é linda. Sua Libras é linda. De verdade. Então, hoje vocês veem que eu estou calmo para sinalizar. Que eu consigo ter leveza na minha sinalização. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês.